. 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 o cara é triste de esteja aqui mano o Alex deixa desmanchar, deixa desmanchar Alex os caras me arrumam o caldo moleque você leva cinco eu só levo cinco Alex peraí peraí coisa então vamo não, peraí não, peraí ô Dica já ajuda, deixa eu eu to de essa filha da puta, peraí ô, peraí agora fudou vamo desmanchar primeiro o carro? vamo desmanchar primeiro o carro? o o bom cachorro a dor de roubar a bota roubar tudo a gente tem que deixar dois no caixa velho a caralho filha da puta de moto o o que é que eu vou jogar essa porra no mar não vai ficar no mar o que é que eu vou jogar essa porra de perto de mim essa moto tem AIDS mano, bota 3 de buzão pra frente aqui, vai cê viu, ó, os caras vai sentar na moto ae, moto filha da puta, velho no pau já, mano ah, tem, já tem nem pra fazer um RC caraca, parou, calma, eu pelou os caras, vim matou o cara, matou o globo, pô o globo ficou boladão ali, mano o globo da depressão, velho não apareceu a mesma coisa que cê matou com o globo? matou o cara, atropelo, mano ele morreu, ele morreu no chat que aparece de mim, aparece que ele morreu de explosão salta ali, ali, ali ó, do morro, vão soltar que deu o garoto, que deu o garotinho, veneno ó, se cê, muita coisa, caralho, mano não vai subir, mano, moleque, te deu barrado, foi aqui, já, mano tem, né, vou, tá, lá eu não tenho grito, não, mano tem que bugar, fã, pô eu acho que é a Anne, que vê se pô, a Anne vai cobrar, por exemplo, carro liberal, não não tem que andar eu não sei que vai se dar de boa sei que vai se dar de boa nossa, caralho, que, jogou um legão no brista ali da hora, hein nossa mano, que enrodo uns 300 vezes, opa tem que, tem, 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 tem que Adriano, Adriano, não, 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 só tão não nossa, os caras, que, porra, mano, não, 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 não caralho, quando não é pra entrar essa porra, entra e na hora de sair, não sai eu não vou usar o jogo caralho quando se tem um deparço no pé a gente vai achar a gente vai precisar é que a gente a gente o futebol o futebol cada um da equipe em moto que vem o mundo da cunha o futebol na opção da vontade de fazer sexo até ficando Caralho, véi Vai na paz de Deus Pode ir, vai na paz de Deus Acabou de roubar o corpo da mina lá, véi Nossa, cê é louco Pular pedaço, mano Nossa, caralho Nossa, que pariu Caralho, caralho Eu não desço Mano, por que que tá essa filha da putagem? Peraí, vai dar carjack, mano Tem O Kod, larga 5 horas da manhã também, véi Pra naís vai saltar Caralho, 5 horas da manhã, cara, vai saltar, véi Pô, cara, vai dinheiro pra caralho Caralho, caralho Ah, foi pro mar Caralho, Kod, comecei a falar um negócio desse, cara Esse nego de gente não, mano Esse negócio aí é o de nego negroso, mano Foi mal, foi mal Tu tem small motion aqui, véi Como é bom? Filha da puta Porra de moleque Porra, que moleque chato do caralho Ó, o nome do quadro vai ser Tô borrado, beleza? Filha da puta O nome do quadro vai ser Tô borrado Só que o cara que faz isso com busão, mano É outro cara também que Fota meio, mete piroco no cu E pra parar com essa putaria Aí, mano, não sai mais do mar Ó, vai se foder Se foder, coi Mostra o bug da bala Mostra o bug da bala E eu pus cara, mano Bug da bala